Um homem vagar, dentro e relimitadas espadas Sem algo que realmente o importe Quem deu tudo por todos, em troca não recebeu nada Nada, nada além da morte Como arqueiro renascido És a minha mestra de verdade Refero ao mero seu Quero saber se merece a minha lealtade Não posso emprestar minhas espadas Cê sabe por que lutar Só lutar pra vencer Tô sacamente é Minha mestra Pensa quem é me vencer Se então faça o med Quebra minha espada e outra sujeira ilimitadamente Observe em foco a notícia Mano na regra como pãe Eu sou osso da minha espada Cala, cala da bãe Sempre O campo de batalha não é lugar pros fracos O rei Arrependido que talvez não seja só Sou, sou uma ferramenta não sou humano Um cordial sem velho Que não tem mais sonhos É um garoto tolo com um sonho tolo a se realizar Quer salvar todos, mas salvando os outros Quem vai te salvar? Quando se perder? Quando for difícil? Em mim agirou Salva todos, é impossível Planar que tentar Mata a fim de serem minha missão Tudo não é raio Então saque essa minha traição Desde que eles vivem Troca de dor o meu coração Na próxima vez que encontrarmos a morte terão Quem sou eu? Quem eu sou? Sou você do futuro Que o mundo me dá Tudo que for capaz O guardião sem dó Que te aguentou demais Eu tô perto, posso te ilimitar Desses pós Aquele que já fui Já não restou mais tarde Quem eu sou? Aquele que já foi Lembro do fogo Ele salvou minha vida Porque ele te sugou Você é herói da justiça De fogo é seu sangue, divido seu coração E seu corpo é composto por lâminas Dentre todas batalhas nenhuma ele recuou Que ele te sugou Um herói pude me tornar Mas pra salvar todos, eu juro melhor tem Não é suficiente me perdendo aos poucos Para salvar vidas Outras vidas eu tirei Isso não é nada É igual aos meus sonhos Após tantas batalhas Mortes e dor Após se minha morte se sinta achado de traidor Eu encontro Um jeito de acabar com tudo isso Como espírito heróico Matar o meu eu antigo Não é zero Então venha Porém saiba que nada Onde atravessa Rória E essa broxa Então descubra Quem sou Eu sou Em meu Cheiro Eu quero matar você em mais nada Vê comigo rindo assado Se não aparecer dentro de um dia Vale questão de matar Será tudo puro sonho Sonho esse que nasceu Até o dia que acordar E perceber quem me deu eu Sou moleque Que não sabe ensinar Veja onde teve seu fim O mundo de imitar meus pais Tracy Eu conheço bem Nem sei que não Para de mais além Tudo que faz em vão Só bota isso na sua mente Você consegue evoluir ilimitadamente Me botando de frente um antigo espelho Quanta crueldade e destino Eu não sei se vale a pena no momento Destruir um sonho tão lindo Derrotar que nunca veste Agora é com você E tô sangue Você ainda deve viver Peço que no fim Cuide bem de mim Que o mundo me dê Tudo que for capaz Um guardião sem nome Que já aguentou demais Meu corpo é corpo Eu posso te ilimitar Desespais Daquele que já fui Já não restou Mais claro Quem eu sou Aquele que já foi Eu sou